Alô, boa hora, gente vocês são demais, desculpem, eu tive 3 chances de gol aqui e eu não consegui fazer, eu poderia ter dividido no meu último jogo, nos últimos 15 minutos eu não consegui fazer um gol, o que seria uma pequena retribuição de tudo o que vocês fizeram por mim. O meu muito obrigado, muito obrigado por tudo, por tudo o que vocês fizeram por mim na minha carreira inteira, por vocês me aceitarem do jeito que eu sou, por vocês terem chorado quando eu chorei, quando eu sorri, vocês sorriram. Eu só tenho que agradecer do fundo do meu coração, vocês que estão aqui no estádio, mas todo o povo brasileiro, com todo o apoio e todo o amor que vocês me deram durante todos esses anos. Muito obrigado e até breve, mas dessa vez fora dos campos. Que Deus ilumine cada passo, Senhor. Que Deus faça cada vez com que você seja mais essa pessoa querida, amada pelas crianças, pelas mães das crianças, pelos pais das crianças, pelos avós. Um beijo enorme, do tamanho do Brasil, pra você, Ronaldo Fenômeno. Sabe por quê, Ronaldo? Porque a Globo se liga em você. E aí, galera.